Continuando pessoal, vamos lá. Então, Revolução Francesa, mais um movimento. Já falamos sobre a Revolução Inglesa, Revolução Industrial e agora vamos na próxima Revolução Francesa. Vamos entender o que aconteceu. Primeira coisa que nós precisamos entender para falar, nossa, de onde veio esse movimento? Por que a população acaba aderindo a uma revolução? Como que era a questão social ali, para eles se revoltarem? Primeira coisa, temos que entender que a França, ela vivia num momento de absolutismo. Então, tem um rei que tem o poder total, mas vamos aos poucos. Primeira coisa, existia um absolutismo monárquico, ou seja, um rei que tem o poder total, ele é a lei, inclusive na França teve o Luís XIV, que ele falava que o Estado sou eu. O Estado sou eu, então eu sou a lei, eu compro os juízes, eu faço tudo o que eu quiser com o Estado. Eu imponho aos outros o que eu quero que eles sigam. Então, o absolutismo monárquico na França foi bem forte, tá? E durou bem mais que na Inglaterra, porque nós, se vocês lembrarem, o Bill of Rights, ali acaba o absolutismo na Inglaterra, certo? A gente está falando do século XVII. Então, ali foi bem antes. E agora nós estamos falando do século XVIII e ainda com o poder absolutista do rei na França. Beleza? Ah, professor, o que dá o respaldo para o rei ter o poder absoluto na França? Direito divino dos reis, tá? Uma teoria de Boussouet, que ele coloca como se o representante de Deus na Terra fosse o rei. Ou seja, isso dá um poder muito forte para os reis governarem como eles quiserem, tá? Então, essa teoria do direito divino dos reis é absolutista, obviamente, né? Então, ela dá o suporte. Junto com outros, né? Thomas Hobbes, que também fala que o poder tem que ser total do rei e ninguém pode contrariar. Então, tivemos Maquiavel também, que dá o poder ao rei, né? Absolutista ao rei. Então, tem várias teorias, não só direito divino do rei. Outras também, que eu estou citando agora. E como que era estruturada a pirâmide social, professor? Como que era dividida a questão abaixo do rei, quem que vinha? Então, vamos lá. Primeiro estado, gente, era o clero. Era representado pelo clero. Aqui nós podemos falar o alto clero e o baixo clero, tá? O alto clero, quem poderia participar? Nobreza. O baixo clero era a burguesia, lembrando, apesar da burguesia não ter muita expressividade econômica na França, ela já estava começando a se enriquecer. Não tinha privilégios. Só que a questão do enriquecimento dá um certo diferencial dela no terceiro estado, que a gente já vai falar sobre ele. E outra, segundo estado, então vocês entenderam, né? Desculpe. As classes sociais não são divididas em classe alta, classe média e classe baixa. Não. Primeiro estado, que é o clero, que acabei de falar. Segundo estado, que vem a nobreza. Correto? A nobreza, então, que fica ao lado do rei, né? Que tem privilégios por causa do nascimento, vem no segundo estado. Correto? E o terceiro estado, que nem nós estamos falando, é o resto. O povo, né? O povo que faz parte de tudo isso daí. Que daí o povo é composto pelos camponeses, operários, profissionais liberais e burguesia. Correto? Temos que destacar também a porcentagem dessas populações pelos estados que elas compõem. Primeiro estado, o clero. Ele fazia parte de 0,5% da população. Ou seja, o primeiro estado tinha 0,5% de população. Ou seja, era a minoria da população. Depois vem, seguido pelo segundo estado, que é a nobreza. A nobreza também, 1,5% da população eram os nobres. Minoria também. Ah, professor, então quer dizer que 98% da população era do terceiro estado? Sim, senhor. 98% da população era do terceiro estado. Certo? Esse é o panorama da pirâmide social deles. Ok? Mas vamos destacar outra coisa. Ah, professor, o que tinha de diferença, então, para o primeiro e o segundo estado? O que eles tinham mais poder? Primeiro, privilégios. Eles ganham privilégios. Quais são eles, professor? Por nascimento. Famílias importantes. Famílias antigas na França que detêm de poder desde sempre. Poder que normalmente é proprietária de terras e tudo mais. Então, privilégios por nascimento. Segundo, não pagavam impostos. Certo? Os mais ricos não pagavam os impostos. E ainda eles poderiam cobrar impostos dos camponeses. Certo? Professor, como assim? Lembram que na época feudal, o senhor feudal tinha suas terras e os camponeses trabalhavam para eles. Correto? E já tinha impostos nessa época. Certo? Depois, com a chegada da modernidade, ainda assim, esse vínculo, o dono da propriedade e os camponeses que trabalhavam nela, ainda ficam muito firmes. Ainda mais em uma sociedade que mantém o absolutismo, tá? Então, esse vínculo de terra é muito forte. Continua. Então, o que a gente tem que destacar é que esses donos das terras cobravam o imposto desses trabalhadores. Desses camponeses, desculpe. E o clero, professor, o que ele tem de privilégio em questão financeira? É o dízimo, né? Então, eles ganhavam, ainda assim, do camponês os dízimos. Certo? Os camponeses eram... eles tinham que dar a sua parte no dízimo também. Então, imaginem as condições do terceiro estado. Continuando, temos também a nobreza togada. Vamos entender o que é a nobreza togada. Eu falei pra vocês que os burgueses, eles conseguiram crescer economicamente, em questão de riquezas. Então, alguns burgueses, e vamos especificar, a alta burguesia, ela conseguiu comprar títulos de nobreza. Certo? Então, ela conseguiu fazer parte da nobreza através da compra. Isso é importante a gente dizer. E outra coisa também que nós precisamos destacar, que a burguesia, ela, além do crescimento dela por causa do dinheiro, as ideias iluministas estão a pleno vapor. Certo? Os iluministas, eles estão trazendo novas visões que entram com o choque com o quê? Com o absolutismo. O iluminismo é a razão. O soberano não pode agir com abuso. Ele não pode abusar do seu poder. Então, bate de frente com o absolutismo. Então, o iluminismo, ele ajuda muito a burguesia. E lembrando, nós estamos falando da França. Quem que a gente pode citar de iluministas da França? Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Então, olha, eles moram onde? São franceses. Então, penso que o iluminismo está aí forte, né? Continuando, então, já entendemos a questão social. Vamos ver agora o que leva à crise, né? O que leva à crise que começa o movimento da Revolução Francesa. Primeira coisa que nós temos que entender é que existem altos cargos que mantêm um privilégio para essas pessoas, do primeiro e segundo estado. Vamos destacar, então, o seguinte, que o primeiro e segundo estado, quem que mantém o privilégio dele? O rei. E isso vem da onde? Da onde que vem o investimento para colocar para eles? De impostos, correto? Então, altos gastos para manter o privilégio do primeiro e segundo estado, beleza? Ah, professor, só deles? Não, luxo da coroa, gente. A coroa, ela esbanjava luxo, principalmente na época do Luís XIV. Então, vocês têm que entender isso. Isso é o panorama da crise se formando. Muitos gastos. E quem paga os gastos? Terceiro estado. Próximo. A França, ela participou da independência dos Estados Unidos. Ou seja, ela ajudou as 13 colônias, né? Que eram da Inglaterra, certo? Ah, professor, quer dizer que a França ajudou? Nossa, que legal. Os Estados Unidos virar independente? Não, tinha interesse, né, gente? Então, elas acabaram investindo muitos gastos nos Estados Unidos para quê? Atingir a Inglaterra. Para a Inglaterra perder uma das suas principais colônias, tá? Então, por isso que ela investe. Mas, vai custo, vai vidas humanas se perdendo, correto? Então, pense. Crise. Próximo. Guerra de sete anos. Novamente, França e Inglaterra. O que que acontece? Por causa da questão comercial com a América do Norte. Então, a Inglaterra realmente entra em guerra para manter a sua colônia, que é os Estados Unidos. Então, a França novamente investindo dinheiro em guerra. Mais um. Outra coisa. Por causa dessa guerra de sete anos, a Inglaterra coloca um tratado, que se chama Tratado de Comércio e Navegação, que atinge em cheio a burguesia francesa. Que é o quê? Leva a queda de produção, certo? E dos produtos manufaturados também. A queda dos produtos manufaturados. Isso atinge muito forte a burguesia francesa e eles começam a se revoltar com essas medidas. Não que a França que impôs esse tratado. Não. Mas, esse tratado só aconteceu por causa da briga da França e da Inglaterra. Beleza? Próximo. Secas e más colheitas. Então, estava seca na produção, obviamente cai. Então, isso leva à queda da produção. Próximo. Se a gente está falando que era na produção de comida, de produção agrária, população sem comida. Insuficiente, né? Comida insuficiente para essa população. Próximo. Crescimento populacional. Pronto. Pensem em todo esse panorama se formando para a crise na França. A população não tinha o que comer. Miséria. Outro. Que daí vai dar o estupim de tudo. Existiam vários ministros de finanças que eles chegavam e falavam para o Luiz XVI. Viu? Temos que cobrar impostos do primeiro e segundo estado. Porque vai acontecer uma revolta. Certo? Temos que taxar as propriedades do primeiro e segundo estado. Senão, não vai balancear as finanças do estado. Como era absolutista, não escutou. Os seus ministros da finança. Certo? Até que chega o momento que começam as revoltas. Começam os movimentos. O rei perde a mão desses movimentos. Começa a reprimir, sim. Só que não dá conta de reprimir todos esses movimentos. Aí o que ele faz? Escuta pela primeira vez o ministro das finanças. E convoca os estados gerais. Convoca uma reunião com os três estados gerais. Ah, professor, o que vai acontecer, então, nesses três estados gerais? Vão os representantes de cada estado. Vamos falar representantes políticos dos três estados. A gente pode falar de deputados. Podemos nomear como deputados. E eles vão discutir sobre os impostos. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer em relação aos impostos. Primeira coisa que nós temos que falar. O rei deu voto por estado. Ou seja, primeiro estado tem um voto, segundo estado tem outro voto e o terceiro outro voto. Quem que vai sair perdendo? De cara, sim. Terceiro estado. Porque, pense comigo, primeiro e segundo estado quer perder seus privilégios? Não. Não quer perder seus privilégios. Então, eles vão entrar em parceria. Então, dois votos contra um ganhou primeiro e segundo estado. Certo? Aconteceu isso. Aí, o que o terceiro estado vai fazer? Lembrando, quem estava representando o terceiro estado era a alta burguesia. A galera que tinha alguma representatividade social. Aliás, econômica. Então, eles falam e não, vamos votar por cabeça. Vamos fazer esse voto por cabeça. Lembrando, 98% da população é terceiro estado. Então, obviamente, eles têm mais representantes como deputados. Primeiro e segundo estado não aceitou. Achou um absurdo isso. Ter que dividir por cabeça o voto. Não quis. O rei acabou acatando ao primeiro e segundo estado, que mantém o seu poder. Se ele controla o primeiro e segundo estado, ele se mantém no poder. Então, não teve acordo. O que a burguesia faz, então? Ela se retira dos estados gerais. Tá? E promete fazer uma assembleia nacional constituinte. Ou seja, criar uma constituição, querendo eles ou não. E o que vai ter nessa constituição? Limitar o poder do rei e acabar com os privilégios do primeiro e segundo estado. Tá? É aqui que eu paro, tá? O BO acontecendo. Que daí eu vou continuar depois com a queda da Bastilha. E vocês vão entender o movimento continuando, né? E se intensificando, radicalizando. Tá? Mas nós voltamos depois. Valeu, gente! Valeu, gente!